Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Já Ágil, que é um programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos, conhecer mais sobre Ágil, sobre Scrum, sobre certificações e muito mais. E hoje eu estou aqui com o Denis Pedro e a gente vai falar sobre um livro muito famoso, muito conhecido e que qualquer pessoa que está dentro do Ágil, que quer aprender Ágil, que está ali querendo cursar esse caminho, deveria ler, que é o Scrum, a arte de fazer o trabalho no dobro do tempo. Fala aí, Denis. Eles estão mostrando o livro aí. Bom, esse livro foi escrito pelo um dos criadores do Scrum. E, Denis, se você quiser falar mais um pouquinho sobre o livro, sobre o Jeff e o que é a realidade. Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse episódio especial que a gente vai falar sobre esse livro, a arte de fazer o dobro do trabalho, Na Metade do Tempo, escrito pelo Jeff Sutherland, que é um dos criadores do Scrum, como a Duda sabiamente nos falou. E esse livro é realmente uma inspiração, especialmente se você ainda não conhece sobre Scrum e está afim de aprender de uma forma até meio romantizada, recomendo que você leia esse livro, tá? Esse livro é bem legal, é bem facinho de ler. Ele vira e mexe, tem novas edições, novas capas. Agora que ele está com uma edição com uma capa vermelha, não está com uma capa amarela. Mas o design é o mesmo e o nome do livro é Scrum, que é o framework mais famoso do mundo, que você já cansou de saber se você segue a gente, se você assiste nosso podcast. Você sabe que a gente sempre vai falar sobre gestão ágil e sobre Scrum. E o Jeff Sutherland, que é um cara sensacional, um daqueles geniozinhos assim, ele escreveu isso muito tempo atrás. Ele começou com esse negócio de Scrum lá em 93, que é um jeito de quem nunca ouviu falar de Scrum, pode acessar o site da Mindmaster, tem um monte de conteúdo lá. A Duda cuida do nosso blog ali com muito carinho. Inclusive tem um post sobre esse livro, que eu escrevi há um tempo atrás. Mas falando sobre Scrum, o Scrum é um método ágil que é utilizado para você desenvolver e construir produtos de uma maneira bem interessante. Ele prescreve um jeito de você trabalhar com uma equipe, que é chamada de developers, um nome que vem aí do inglês. Eu até nem gosto desse nome, porque ele parece que é só coisa de desenvolvedor de sistemas, mas não é, ele é bastante abrangente. Developer é o que desenvolve o produto, enfim. O Scrum Master, que é o grande guardião do Scrum, que faz as regras do Scrum funcionarem. E o dono do produto, o Product Owner, que é o papel principal, que prioriza e dá o valor. Então, lá em 93, o Jeff Sutherland, junto com o Ken Schwaber, que era um grande amigo dele, inventaram esse negócio de Scrum. E o Jeff, ele é CEO da Scrum Inc., que é uma instituição que faz treinamentos sobre Scrum. Esse cara é tão doido que ele é ex-piloto de caça da Força Aérea Americana, ele se formou na Academia Militar de West Point. E atualmente ele presta consultorias para grandes empresas, para o governo dos Estados Unidos. E esse cara chegou até a atuar no FBI. Teve lá, daqui a pouquinho, no episódio, eu vou contar para vocês, um negócio muito doido que ele fez usando o Scrum. Mas, enfim. Ele escreveu esse livro para ensinar um pouco, dar o conceito do Scrum, e ensinar tanto para quem é da área de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, como quem não é. É um livro bem interessante, né, Duda? É, isso mesmo. E o livro não é muito técnico, é um livro cheio de história, é um livro que ele conta várias coisas, que ele fala ali sobre vários acontecimentos, experiências dele. Então, é um livro bem tranquilo, não é um livro que tem uma pegada didática, é um livro que tem uma pegada ali cheia de regras, que você tem que realmente sentar e estudar, como se você estivesse lendo uma apostila de Scrum, ou Scrum Guide, por exemplo. Não, é um livro bem tranquilo, realmente uma leitura bem leve. E, assim, é importante ler ele, porque você vai ver os valores de Scrum, você vai ver como que o Scrum funciona, e não ficar só ali naquela parte de decoreba, de regras, de cerimônia. É bem interessante por isso. E o livro, ele serve para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de negócio. Ele traz a essência, os motivos do Scrum, então isso é muito legal, porque ele conta a história, da onde surgiu, por que ele pensou daquele jeito, da onde que veio essa regra de trabalhar em ciclos, por que ele trouxe isso. Para qualquer pessoa que quer ser mais produtivo, que quer produzir mais com menos tempo, o próprio título do livro fala isso, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Qualquer um que administra um time, e de acordo com as pesquisas conduzidas pelo Jeff, isso inclusive está no livro, os ganhos de produtividade utilizando Scrum podem chegar até 400%. E mais para frente a gente vai contar algumas historiezinhas. É muita coisa, né? Quatro vezes mais. E da onde que saiu isso, né? Ele comparou os métodos tradicionais de gestão de projetos com o Scrum. Então o Scrum, ele vai construindo de uma maneira iterativa e incremental. Isso é muito bonito, né? Mas vamos simplificar para você. É como se você fosse construindo de pouquinho em pouquinho, e você fosse entregando aquilo que é mais importante para o seu cliente primeiro. até que chega até o momento, até que você nem precisa mais entregar, você já atendeu a necessidade dele. Já métodos tradicionais, como o mercado conhece como cascata, que você começa uma fase e depois dá outra. Primeira fase é assim, pô, vou entender certinho se é isso mesmo que os caras querem. Aí leva dois, três meses fazendo um montão de papel. Eu já fiz isso, gente, é horrível. É um montão de papel, com documentos ali, você chama de entregável, mas tem a cara de pau de cobrar, né? E vai lá e fala, olha, está aqui a minha visão do projeto, que vai demorar, sei lá, seis anos o projeto. Vocês vão ver que tem um caso assim do FBI que aconteceu isso. Deram com o burro, o nago, um monte de dólar, enfim, dinheiro do contribuinte americano indo pelo ralo, porque os caras seguiram esse método de cascata. De primeiro ver o que precisa ser feito, depois especificar, depois ficar naquela guerrinha do tipo, olha, não vou fazer nada além daquilo que você colocou no documento lá atrás, hein? Se não, ó, vou cobrar mais. Ah, mas isso é importante para mim, vou ver se dá e fica aquela guerra, aquela coisa horrível. E produto que é bom? Nada. Nada. Construir produto mesmo, é lá na terceira, quarta etapa, e aí você chega aqueles cronogramas mentiroso, que você fala que vai cumprir uma data e não vai cumprir, você já entrega, já devendo, já está um a zero, três a zero para os caras, a hora que você entrega aquele cronograma. E a vida é assim, né? Você finge que entrega, o cara finge que recebe, às vezes ele finge que te paga, e a vida vai. Você vai cobrando mais, e por fim o cara finge que está feliz, e... Já no Scrum, olha que muito louco, você está desenvolvendo um produto a cada sprint, que é um período de tempo ali, de 15 dias a um mês, mais ou menos, você entrega ali, e fala, olha, eu tenho que fazer essa caixinha aqui, tá bom, eu vou entregar primeiro essa parte aqui, tá bom, aí na outra, eu vou entregar essa aqui. Ah, sensacional. E você vai agregando valor ao longo de cada sprint, né? Chega num momento, o cara, ele está vendo, está tendo transparência, está vendo o que você está construindo. As dúvidas que você teria lá na frente, se fosse no método tradicional, são esclarecidas ali, em tempo real. Mudanças que vão acontecer no meio do tempo, que no método tradicional significaria um grande custo, né? E até um risco para o projeto, se ditas antecipadamente, significam que você pode ter mais valor ainda para o seu produto, significando que o seu cliente está mais satisfeito ainda. O jeito de trabalhar da equipe, você não pressiona os caras pelo prazo, ao contrário, você pressiona os caras, é de uma maneira que eles se autogerenciam. Então é tudo de bom. E esse livro aqui, diz exatamente o que você tem que fazer. E mostra casos que funcionaram em vários tipos de lugares, inclusive no FBI, que a gente vai contar um pouquinho mais para frente. É isso aí. A gente está aqui falando, falando do livro, falando bem do livro. Eu aproveitei para dar uma olhada nos comentários do Google, lá sobre o livro, para vocês não acharem que é só a gente pulsando o sardinho do Google. E dois comentários que eu achei mais interessante, que realmente trazem essa ideia aí, que a gente viu. Se vocês quiserem até pesquisar lá, a recomendação do livro é ótima. Que o livro traz uma ótima ideia do Framework Scrum, como uma linguagem muito boa e de fácil entendimento. Super recomendo o livro. Muito interessante. Não perder tempo para fazer seu trabalho de forma eficaz. Então realmente, o livro ajuda. E eu trouxe também aqui para vocês dois exemplos. Ainda vamos contar dois exemplos do FBI mais para frente. Mas dois exemplos de aplicação de Scrum. Um deles é em Uganda, que o Scrum está sendo utilizado para poder... Esse é mais um exemplo mais voltado para a população, né? E eles estão usando Scrum para poder fornecer dados agrícolas de mercado para os lavradores pobres da zona rural. E aí, tipo, com o resultado de usar Scrum para poder fazer os fornecimentos de dados, para fazer esses estudos de dados, eles tiveram o dobro da colheita e da receita para alguns... Tipo, em Uganda, que a galera passa muita necessidade, né? Lá tem muito problema de precariedade. Então, assim, você ajuda a usar o Scrum para poder resolver um problema de população, um problema ali de alimentação, né? Um problema básico. E um outro exemplo também muito legal é que na Holanda eles estão começando... Os professores estão começando a usar Scrum na educação. Então, eles conseguem... Eles viram lá, né? Que imediatamente, depois que eles começaram a aplicar Scrum, a nota dos alunos aumentaram mais de 10%. 10%. E eles aplicam o método em vários tipos de estudantes, de todas as classes técnicas, universidades, escola, etc. Inclusive, você ia falar um pouco da EduScrum, né? Ah, sim. É uma iniciativa que teve lá na Holanda. Eles desenvolveram um instituto para aplicar o EduScrum, que é a educação com o Scrum. Então, funciona mais ou menos assim. O professor, ele tem lá um plano pedagógico que ele precisa aplicar dentro de um período de tempo, seja um trimestre, bimestre, semestre, whatever. E aí, ele senta com a galerinha lá e fala, ó, nós vamos ter que aprender isso aqui. É o backlog deles, a lista de coisas que eles têm que aprender. Junto com eles, eles priorizam o que tem mais valor ali para os clientes, né? Para os alunos. Eles vão aprender tudo, mas aquilo é priorizado. Eles ensinam, eles se lançam um monte de diversas dinâmicas para aprender, gestão visual e coisa e tal, coisas que a gente aprende em métodos ágeis. E ao final daquele período de aprendizado, eles fazem o teste, normalmente a prova, tudo bonitinho, mas eles fazem duas dinâmicas. Eles verificam ali como que, como que foi o resultado da galera, né? Em relação ao que foi aprendizado, eles fazem uma revisão daquilo que foi ensinado e eles também fazem uma retrospectiva do que a professora ensinou, do método que a professora aplicou, o que que pode mudar, quais dinâmicas podem ser introduzidas no próximo tema e todo dia eles fazem uma verificação ali rapidinho de, pô, e aí, o que que a gente fez ontem, o que que a gente vai estudar hoje aqui, a gente tem alguma dificuldade, a gente não tem, como o Scrum recomenda ali, uma reunião diária com um grupo de alunos e eles vão tocando dessa forma. e o fato de fazer isso trouxe mais transparência para problemas que antes ficavam ocultos, problemas que antes eram, assim, impronunciáveis, como, por exemplo, olha, professor, essa dinâmica que a senhora aplicou aqui não atendeu muito a gente aqui, não. Que tal a gente fazer isso? Deu liberdade e empoderou a galerinha para dar sugestões para a professora, tornou a professora mais próxima da equipe. a avaliação é muito mais do que uma prova, o negócio caiu, a avaliação é muito mais do que uma prova, é uma avaliação onde a galera participa e eles revêm o processo de aprendizagem o tempo todo. Então, super positivo. Minha esposa é psicopedagoga, ela está aplicando isso também num TCC que ela está fazendo agora de um outro curso e imagina isso na educação do seu filho ou na sua educação você ter a oportunidade de ter essa esse autogerenciamento, essa priorização de conhecimento. Eu achei fantástico, Duda. Fantástico, né? Realmente. Vai aumentar a vontade das crianças ali de estudar, de aprender aquilo, de se sentir participando, que tem muito isso também de a escola me obriga a estudar isso ou coisa do tipo. Então, tem aquela participação ali realmente muito interessante. E voltando aqui um pouco para o livro, Denis, me fala uma coisa. Sobre a prova de certificação, esse livro me serve de base para poder fazer uma prova de certificação com o OPSM? Não. A certificação é um conteúdo que é mais abrangente. Se você já está nessa pegada de tirar a certificação Scrum Master, você vai precisar saber muito mais do que isso, você vai precisar saber como é que funciona o Scrum, tecnicamente falando. embora, ele tem nove capítulos esse livro, lá no final, acho que na página 119, ou 121, alguma coisa assim, ele até te traz ali uma forma de você aplicar, ó, 219, num apêndice aqui de como implementar o Scrum na prática, mas é um negócio assim, super introdutório. Como eu falei no começo, é um livro bem leve, é um livro para você aprender o que é o Scrum e ver casos de sucesso e de insucesso. Não é para a certificação, não, para a certificação você tem que comer o Scrum Guide, que é o guia das melhores práticas do Scrum, saber aí uns seis ou sete livros e também praticar em simulados e fazer um curso legal por aí. Então, não conte com o livro para tirar a certificação. Para a certificação. Não. Beleza. E eu preciso ter algum conhecimento prévio sobre alguma coisa, sobre gestão ou sobre tecnologia ou, enfim, qualquer conhecimento prévio para poder ler esse livro? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a beleza do livro do Jeff é justamente essa. Você pode aprender Scrum e ter esses insights para qualquer área. Seja para a área de educação, como a gente viu aqui para o Agribusiness ou para qualquer outra coisa, para a área de marketing, principalmente. Meu, você pode aplicar o Scrum para tudo quanto é processo de criação, produção e produção de produtos, né? Então, não. Não precisa vir, olha, preciso fazer um curso antes de dar o livro. Fica tranquilo. Não precisa, não. Beleza. Bom, agora separei aqui, Dennis, para a gente falar um pouco sobre os tópicos aí do nosso livro. E eu acho que agora é o momento que você pode contar a história do FBI e por que que essa gestão cascata não funciona mais. Eu estou aqui com a nossa pauta. A Duda produz umas pautas sensacionais, olha, ela salva a gente. E aqui do FBI, galera, é o seguinte, né? Vocês devem se lembrar, a não ser que você seja muito novinho, do caso do 11 de setembro de 2001, né? Onde, infelizmente, milhares de pessoas faleceram num ataque terrorista nas Torres Gêmeas de Nova York. Só que antes disso, o FBI, ele, teoricamente, teria como ter detectado aquela movimentação de pessoal se os dados que estavam distribuídos entre as unidades do FBI fossem integrados. Então, por exemplo, poxa, a gente começou a ver ali um monte de gente fazendo curso de pilotagem de avião. Os caras são tudo estrangeiro. Estranho, né? Pô, tem uns caras se movimentando ali, exagerando. tem uns caras ali planejando um ataque, né? E, poxa, uma unidade do Norte viu isso, outra do Leste, outra daqui, se as informações estivessem juntas, as chances são que o trabalho de análise, o trabalho de detetive que teria sido feito ali na hora de investigar o que estava rolando, pode ser que pudesse detectar alguma ação ali, quem sabe evitar aquela tragédia. mas essa análise foi feita um pouco depois dos ataques, quando se percebeu que o sistema do FBI de investigação era baseado em formulários de papel feitos em três vias, uma para o investigador, outra para um arquivamento, no arquivamento você tinha que pegar uma caneta vermelha, tipo essa aqui, assim, aí você ia lá no papel e riscava em volta das palavras para você indexar, olha, se alguém for procurar esse documento, procura aqui a palavra, aqui, avião, e aí o cara jogava isso num sistema de arquivamento e a outra ficava lá com a gente. Vocês imaginam isso em milhares e milhares de vias de papel, em caixas de papelão dentro de um sistema de arquivamento. na hora de cruzar informações em regiões distribuídas é praticamente impossível. Então os caras resolveram lá investir algo em torno inicialmente de cem milhões de dólares para construir um sistema e esse sistema de arquivo virtual foi, foi indo, foi indo, só que por mais grana que se colocasse esse sistema nunca ficava pronto porque ele obedecia ali um método tradicional. Eles contrataram uma consultoria de desenvolvimento de software esses caras vieram com uma ideia do gráfico de Gantt para quem não conhece é um cronograma clássico onde você tem ali todas as tarefas que têm sido feitas muito utilizadas naquele software Microsoft Project que ele monta o gráfico de Gantt o gráfico de Gantt para quem não sabe foi inventado na primeira guerra mundial como vocês verem eles utilizaram uma tecnologia daquela época é utilizado até hoje mas enfim para prever e planejar o desenvolvimento do sistema só que eles começaram a quebrar isso em fases em fases de desenvolvimento e criação do sistema e só deu errado galera porque assim cada uma das etapas eles começaram a se enrolar uma das consultorias que eles fizeram vou mostrar para vocês aqui na página não sei se vai dar para ver certinho talvez a luz não permita está um pouco estourado para papel mas ele tem aqui o método cascata eles tinham a descoberta depois eles iam para o planejamento depois para o desenvolvimento depois para o teste essa foi uma segunda tentativa de fazer isso acontecer em 2005 aconteceu que o custo disso uma consultoria chamada Lockheed a mesma que faz aqueles aviões ingleses famosos lá não rolou foi quase 600 milhões de dólares por vinagre e esse sistema infelizmente falhou o projeto antes que uma única linha de código fosse escrita e eles desperdiçaram desculpa 170 milhões em dinheiro do contribuinte nessa fase de papel eles tinham orçado se fosse desenvolver tudo daria 600 milhões mas deu 170 milhões de prejuízo e muito bem o que nós vamos fazer né o FBI aplicou o Scrum para um novo projeto que eles chamaram de Sentinela e na próxima tentativa de otimização dos processos deles de larga escala e eles implementaram esse sistema em menos tempo com menos pessoas com metade do custo que eles tinham queimando algumas etapas desnecessárias como aquela de vamos pensar no que é o sistema já que eles já tinham alguns requisitos mapeados e em cada ciclo curto eles acabaram tendo entregas intermediárias e isso foi abastecendo o sistema de investigação do FBI e entregaram finalmente o sistema Sentinela que está rodando até hoje por que acontece essa história toda é uma história de um total fracasso de desenvolvimento de um sistema que tinha uma missão super crítica que era evitar um ataque terrorista e outros mais que aconteceram e para um sucesso utilizando o Scrum no limite num sistema super crítico e qual a sugestão do Jeff Sutherland de se planejar e não inventar coisas e de seguir um fluxo clássico que é o PDCA que é o de plan o do de fazer o check de checar ou verificar e o act de agir e esse fluxo é a verdadeira natureza do Scrum quando rodado dentro do planejamento da execução do sprint na verificação no sprint review na retrospectiva e no retorno para o planejamento e esse ciclo virtuoso do PDCA é talvez o coração do Scrum aquilo que faz o sangue do Scrum bombear e é isso aí é a história principal que a gente tinha para contar para vocês isso é só o primeiro capítulo do livro vocês vão ler isso vão curtir para caramba e vão poder fazer associações com o que acontece na sua empresa no seu negócio de coisas às vezes que você leva um tempão talvez mais tempo planejando do que executando tentando vislumbrar lá na frente um cenário ideal quando você ter ciclos curtos mas de entrega de resultado é muito melhor às vezes a gente fica estava falando com a Duda a respeito de uma outra situação a gente fica tão preocupado em medir os resultados e às vezes a gente não tem nenhum resultado para medir o foco tem que ser no resultado realmente não tem nada para entregar e aí não faz sentido bom vamos para outros pontos do livro que ele fala o que o Jeff diz aí no livro sobre as equipes Scrum como elas têm que ser quais as características delas olha só esse negócio de equipe é sensacional e tudo pode dar certo se você for um líder e tudo pode dar errado se você quiser ser o chefe o mandão frase do Instagram ficou bom isso olha o Maria Rita está ouvindo a gente para o nosso Instagram o Jeff fala sobre a gente ter autonomia de equipes autogerenciadas então quer dizer que a gente vai dar para a equipe o trabalho vira as costas e vocês que lutem não é bem assim eles têm objetivos muito claros para serem executados o objetivo de cada sprint mas eles são uma equipe que não precisa do chicote ele estalando toda hora nas costas deles para eles fazerem as coisas é uma equipe formada com skills multifuncionais eles têm todas as habilidades que são necessárias para conduzir o objetivo do sprint até o final eles têm autonomia para tomada de decisão e o objetivo maior deles é verificado todo dia numa reunião diária muito conhecida como daily scrum é uma reunião diária onde os caras se juntam todo dia os membros da equipe falam e aí como é que a gente está estamos indo bem estamos indo mal quer falar alguma coisa tem alguma coisa te incomodando em 15 minutinhos eles resolvem essa parada e o mais legal ninguém fica procurando culpados uma parte do livro lá ele fala não odeie o jogador e é importante a gente ter isso bem claro no nosso dia a dia Boa um outro ponto aqui também do livro que ele fala bastante que ele fala muito de desperdício o tempo está muito envolvido nisso é que os tempos as coisas que vão acontecer as cerimônias a própria sprint que é um time box um tempo de tempo trabalho eles têm que ser definidos eles têm que ser curtos e regulares então por exemplo a daily scrum é um exemplo de uma das cerimônias tem que ter ali tem que ser bem definida tem que saber o que vai falar quem vai participar tem que ter um tempo curto a sprint também tem que ser curta em relação ao projeto todo a todo o momento ali a daily scrum 15 minutinhos regular por quê? para poder manter para ter a facilidade daquilo virar rotina daquilo estar dentro do dia a dia das pessoas e um outro ponto importante também é que dentro desse tempo dessa sprint desse tempo de entrega tem que ter alguma coisa pronta que é o que o Denis falou antes tem que terminar a sprint e ter alguma coisa para poder entregar para o cliente e não só uma ideia ou só igual você falou ali só colheu os requisitos teve entregável e ainda cobrou por isso então realmente tem que ter alguma coisa que vai dar valor para o cliente em todo esse tempo tanto das reuniões tanto da sprint tem que ter muita comunicação entre equipe isso assim é essencial é por isso que tem a daily é por isso que todo mundo tem essa abertura é por isso que a transparência é um dos lares então assim a comunicação vai te fazer economizar tempo né e a daily scrum também é uma reunião que como exemplo de todas aí a pequenininha o mini ciclo de PDCA vai te fazer economizar tempo de outras reuniões também não sensacional e tem que ter as regras claras mesmo senão você vai fazer aquelas daily scrum de 6 horas e o pior é a daily scrum do dedo apontado é mas eu não estou conseguindo avançar por culpa sua o daily scrum do culpado vou parar não é assim mas tá bom vamos lá vamos avançando aqui ele fala muito sobre desperdício né e desperdício essa coisa do desperdício ele foi lá beber na fonte do lim né na toyota né que eles criaram isso lá muitos anos atrás nos anos 60 é esse pensamento de evitar desperdício tá bom e uma frase legal a Duda até pegou aqui que fazer pela metade é o mesmo que não fazer nada né frase de instagram e trabalhar até muito tarde não resulta em produtividade assim você vai com certeza se você parar para avaliar o seu trabalho o trabalho da sua equipe tem muita coisa que você faz de desperdício e desperdício é o incremento do prejuízo é você tá trabalhando contra o resultado da sua empresa ou da sua equipe hoje você tá bom para fazer frase hoje eu tô inspirado né hoje você tá inspirado esse podcast se você tá gostando das minhas frases comenta aqui se eu tô mandando bem nas frases tá bom tá inspirado é tudo teste outra coisa que ele fala aqui objetivos impossíveis são apenas desanimadores você chegar lá para a sua equipe e falar olha milho na lua tem um amigo meu que sempre fala isso milho na lua e acerte as estrelas os caras vão falar como é que nós vamos acertar a lua que nosso negócio é outro não vai rolar não e assim você vai desanimar o povo você tem que ter objetivos realistas claro que desafiadores mas não desanimadores objetivos desafiadores são diferentes de objetivos desanimadores e o mais legal o modo mais suave e sem problemas de concluir uma tarefa é você ter um fluxo claro de trabalho de informação e o ciclo de vida do seu projeto então é bom que você conheça como é que entram as informações como é que você trabalha elas e como é que você tira valor de cada uma das informações que entram vou dar um exemplo se você tivesse que construir essa garrafa aqui né e você precisasse saber que ela tem aqui 500 ml sem o logo para fazer propaganda e precisasse de alguns requisitos ali minerais que fosse na água seria mais fácil você construir agora se depois que você fizesse um engradado com 5 mil garrafinhas eu chegasse para você ah mas tinha que ser verde o plástico poxa vida vocês iam ficar bravos né então é esse tipo de informação que é super importante você ter na entrada tá mas assim o desperdício vai além disso o desperdício pode ser num tempo a mais que você está gastando pode ser num passo a desnecessário que você esteja dando dentro do seu projeto isso falando com pessoas que já utilizam Scrum equipes que nem Scrum utilizam ainda pode ser que você está no desperdício até de tempo até de fazer duas pessoas fazendo o mesmo trabalho ou pior ninguém fazendo nada ninguém fazendo nada é pior ainda é realmente e já alinhando ali como você falou que os objetivos eles têm que ser desafiadores eles não podem ser desanimadores é pra ver aqui pra falar então outro ponto que ele traz no livro também é pra você planejar a realidade então assim é o que o Denis falou ah vamos mirar na lua cara não vai rolar então planeja o que está acontecendo planeja o que é realmente necessário sem estimativa muito absoluta sem fazer muita data sem colocar muito detalhe ali de hora de data que é o aquelas famosas o famoso gráfico gigante né que tem muito disso também planejamento de tempo ali planejamento longo você vai falar tal dia isso vai ficar pronto tal hora isso vai ficar pronto cara não funciona vai ser super a zoeira no livro é tão grande que ele fala que o general que inventou isso na primeira guerra perdeu lá beleza então o cara que inventou o gráfico gigante não teve muito sucesso então cuidado com o uso dele e o gráfico gigante ainda é famosíssimo muita gente usa ele é visual tal mas assim eu acho que a questão não é o visual dele a questão é você não você querer prever coisas que são imprevisíveis é claro que você pode ter um planejamento para tudo isso não é sobre isso mas você querer prever coisas muito para frente eu mesmo eu já fiz projetos de que falam olha a gente está começando aqui deixa eu ver maio abril bacana em setembro do ano que vem eu já devo estar nessa fase aqui do projeto então eu vou te entregar o módulo aqui em março do outro ano chances são que eu não ia cumprir aquilo era um desejo e desejo não é planejamento é sonho e uma dica importante que ele dá aí na hora de você fazer um planejamento hoje você está assim você está uma produção de conteúdo ambulante pode sair acabar o podcast aqui e ir lá fazer uns posts para o Instagram está ótimo e uma outra coisa que ele fala também sobre planejamento é contar uma história do planejamento ficar mais tangível ficar mais fácil de entender vai ter uma sequência cronológica você pode até ali fazer imagina o gráfico gigante só que conta uma história faz uma coisa leve que todo mundo entenda que seja tranquilo que seja flexível que faça sentido para todo mundo transparente e transparente olha só a transparência já está aqui dentro da famosa felicidade que o Jeff também fala quer falar um pouquinho isso é muito louco no relacionamento das equipes tradicionais a troca que rola é assim eu te pago você obedece e está tudo certo só que com o passar dos anos isso nasceu lá na era industrial quando ainda não se dava muito valor ao relacionamento humano das equipes então os gestores eram empoderados ali você é o chefe aqui dessa parte da indústria por isso que se cunhou até aqueles termos você é o gerente dessa área e a área era uma área física dentro de uma fábrica então você cuida desse quadrado aqui e dos seres humanos que trabalham para você então tinha essa relação de trabalho ruim com o passar dos anos com o trabalho intelectual e tudo mais a gente percebeu que puxa vida é mais inteligente a gente ter pessoas felizes trabalhando conosco porque a gente produz mais quando é feliz só não é todo mundo que percebe isso ainda né exatamente é por isso que quem segue aqui o nosso podcast pode dar mais um passo de aprender a fazer isso e um dos capítulos do livro que você vai ler lá sobre felicidade é sobre como medir isso como medir essa métrica da felicidade não é só você sentir bem é você mensurar esse sentimento de felicidade e comparando ele com o desempenho da sua equipe ao longo do tempo e é o desempenho desse índice de felicidade como é que faz isso? claro que isso tem que estar ali no DNA da sua empresa você tem que trabalhar sempre com transparência é um trabalho com gestão visual vai nossa ajudar demais você delegar autonomia você ser um líder e não um chefe você fazer aquilo mais do que falar né é o vem e segue-me e não eu faço o que eu mando então é mais do que isso é você dar um exemplo de líder as chances são que você seguir por esse caminho de fomentar um ambiente agradável você vai conseguir medir ali por meio de pesquisas ferramentas no livro vocês vão ler lá com mais calma a gente precisaria de mais tempo aqui pra explicar você vai conseguir perceber mudanças na sua equipe olha o nível de felicidade ou happiness metric que é utilizado por meio de pesquisas diárias que são feitas como que você está se sentindo hoje aconteceu alguma coisa e tal e você faz isso em períodos aleatórios você vai conseguir medir o desempenho da galera então ele sugere isso ali como uma forma ali não é exatamente algo do Scrum tá isso é além do Scrum mas é uma coisa super importante e a felicidade além de medir nisso você implementar o Scrum dando voz pros membros do time permitindo com que a galera possa numa retrospectiva falar ó eu não gostei do que a gente fez nesse sprint né eu acho que a gente podia mudar a forma como a gente planejou como a gente usou uma ferramenta ou como as coisas vieram aqui pra mim olha talvez se mudar isso eu seria mais feliz mesma coisa na revisão na review a gente entregou isso mas não ficou legal e a equipe não se ofende porque é uma relação aberta ali de autogerenciamento então é sensacional tem que medir a felicidade e fomentar ela boa e por fim aqui as famosas prioridades né que vai entrar aí no desperdício vai entrar no tempo entre muitas coisas né e é por isso que o Scrum traz o backlog que o Scrum traz isso da da lista de coisas pra fazer né que é o backlog a priorização dele o papel do Product Owner pra poder priorizar aquilo e esse ponto que o Product Owner também ele não é o chefe né a gente fala muito sobre o Scrum Master não ser o chefe não ser o não ser o o cara ali que vai chicotear que vai falar vocês tem que fazer isso pronto acabou desse jeito pronto acabou o P.O. o Product Owner também não é esse cara ele é o cara que vai priorizar o que o time precisa fazer de acordo com as demandas do cliente chefe é coisa do passado é isso aí chefe é coisa do passado realmente bom acho que acabamos aqui a parte do conteúdo do livro vamos na olhadinha as perguntas você tem mais uma dica aí alguma coisa a dica que eu posso dar pra vocês hoje eu e a Duda vamos dar pra vocês é leiam o livro tá bom todo mundo tá aqui leiam esse livro é sensacional a gente não tá ganhando um real da editora eu nem sei se é essa editora mais mas ó o livro é sensacional o Jeff também é um cara bacana ok bom vamos lá então deixa eu ver as perguntas aqui tem alguma sim vamos embora é Gabi Bonora quero começar uma carreira como Scorn Master por onde começar? excelente pergunta você pode acompanhar os nossos conteúdos aqui daqui acho que duas semanas a gente vai ter se você tá ouvindo esse podcast agora a gente vai ter um workshop da certificação Scorn Master eu começaria estudando e tiraria a certificação Scorn Master Gabi acho que é tudo que vai te ajudar a dar um um início muito bom pra sua carreira como Scorn Master é tirando a certificação Scorn Master então fica ligado aí nos nossos e-mails e no nosso conteúdo bom Denis falou aqui você tá ouvindo esse podcast agora agora é dia 6 de maio tá daqui duas semanas é lá pelo dia 17 então se você tá só ouvindo a gente pelas plataformas do podcast é dia 17 mesmo que começa né Denis o dia 24 dia 24 a gente começa dia 24 de maio dia 24 porém no dia 10 a gente vai começar uma sequência de live super legal pra poder deixar todo mundo super aquecido pra esse workshop então gente sério fica de olho aí que as próximas semanas pra quem quer tirar certificação Scorn Master ó é o momento gente é o momento o que mais temos aqui grande desafio das metodologias ágeis grande desafio das empresas de tecnologia bom deve ser algum comentário sobre que a gente fala aqui é isso mesmo mas é onde a gente tem um resultado mais claro viu alguns mudando o mindset conseguindo implementar gestão ágil olha vai ser um sucesso Ronaldo parabéns e o Marco perguntou olhei na Amazon agora e a capa tá diferente vermelha sim é o mesmo livro a edição nova tá com a é o começo Marco mudou um pouco aí acho que mudou a editora e aí era amarelo e vermelho agora é vermelho e amarelo mas meu agora é vermelho meu livro velho da hora olha eu gostei da frase do Carlos aqui evitar desperdícios pois o tempo é a moeda contemporânea frase do Instagram é isso aí Carlos frase do Instagram pode roubar Carlos posso usar essa frase eu te dou os direitos autorais bom fechamos aqui então Beleza valeu galera valeu todo mundo que a gente vai ao vivo aqui e famoso um abraço e seja beijão beijão Obrigado.